Olá, José Espinheira, recebemos um novo produto de fios de ovos. Fora nada melhor para dar a conhecer os fios de ovos, uma massa show, um chatele e depois pôrmos aqui em cima. É quase um docheço. Os minis. Agora pôr aqui uns pinzinhos de ovos, como eu disse, produto novo e vamos dar a provar aos clientes. Nada melhor do que um mini docheço para dar ao cliente a provar. Música